Aí ele falou o seguinte, se o Pedro fosse o dono do canal do Iberê... Ixi, olha as ideias do Iberê. Tá preparado? O que ele mudaria e o que ele continuaria. Nossa, muito... Ô, pai, ô... Olha só, isso que é... Ô, Rafael, que sacanagem. Isso que é... Olha que sacanagem. E se o Iberê fosse o dono do canal do Pedro e assim por diante. O que mudaria e continuaria. Pontos fortes e fracos, opinião de cada um. Mas escolhe uma coisa, não vai ficar devagando também. A coisa que eu mudaria é... Eu acho que falta um pouco mais de explosão. Um pouco mais de... No manual do mundo? É. Um pouco mais de explosão e coisas caóticas. Eu faria mais disso. Isso é o que eu mudaria. Tipo assim, pensa fazer um vídeo jogando, sei lá... Qual que é aquele negócio que joga na piscina e explode tudo assim? Gelo seco. Não. Sódio. É... Acho que é sódio. Sódio também. Toda a família do sódio, dos alcalinos terrosos. Um negócio assim, maluco, que explodisse. Que nem tu fez um submarino, tu podia fazer um foguete de 5 metros de altura. Eu acho que esse é legal. Eu gostei. Eu acho que esse é legal. Agora, qual que é o resto da pergunta? O que eu deixaria? Eu mudaria no seu canal. É. Você já... Vamos nessa, senão... E aí? O apresentador, né? É... Eu... Eu quero uma camiseta verde. É... Eu... Eu... Estou curioso, eu estou... Eu também, você está pensando muito, está elaborando. Imagina a desgraça que vai ser passado para mim. Eu estou pensando do jeito que eu vou falar. Eu estou pensando do jeito que eu vou falar. Eu estou pensando do jeito que eu vou falar. Eu acho que eu vou magoar o cara. Sussurra. Sussurra para ele falar assim. É, é isso que eu ia falar, Pedro. Eu pararia com esse jeito sedutor. Porque isso deve estar causando problema em vários relacionamentos, Pedro. Isso não dá certo, Pedro. É um canal de ciência, Pedro. Eu sei que, assim, você é jovem, faz muita diferença para você, mas... É... Isso vai te causar problemas. A Alexa, nesse momento, ela já está derretida. Já? É. Não, assim, pode deixar que eu... E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui. Ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí